denn olá meus queridos amigos muito boa noite muito boa noite muito boa noite for a todos vocês! Começando mais uma pílula noturna no nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz e paz para você, para o seu coração, para a sua vida. Pílula noturna é nosso bate-bola do bem, nosso pinga-fogo do mundo moderno. Você já sabe, você pode entrar no nosso site institutonamastê.com.br e compartilhe sua pergunta aqui para nós, com todo carinho, na medida do possível. Nós vamos procurando responder aqui com toda atenção, tá bem, pessoal? Hoje nós temos, como sempre, duas perguntas muito interessantes de vocês. Uma delas é de um ouvinte que pede para não se identificar, que fala sobre sonhos. Referindo-se a sonhos que, naturalmente, acontecem enquanto ela está dormindo e ela não sabe se são reais ou não. Alguns deles com um forte conteúdo emocional, às vezes soando como se fossem lembranças de uma passagem pelo mundo espiritual e outros de uma maneira completamente distinta. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. O capítulo dos sonhos, gente, para mim é um assunto muito especial de se falar, porque eu digo que ele foi um dos responsáveis pela minha entrada nessa caminhada espiritual. Eu tinha 11 anos, eu era um menino muito curioso, sempre gostei dessa parte de religião, de espiritualidade. Quando eu vi o Livro dos Espíritos a primeira vez, e eu abri aleatoriamente, abriu no capítulo referente ao estudo dos sonhos, exatamente sobre os sonhos. E foi ali que me fisgou, diz que o peixe tem a sua isca, ali foi a minha isca com 11 anos. E aí eu comecei a ler o livro, enfim, graças a Deus estou aqui. Então, assim, os sonhos fazem parte de um processo profundo de comunicação que nós temos com o mundo espiritual e, muitas vezes, com o nosso próprio inconsciente. A psicanálise, tão bem trabalhada, desenvolvida, criada, desenvolvida e ampliada por Freud e seus seguidores, nos mostra que os conteúdos dos sonhos são simbólicos e todos eles estão relacionados a algum tipo de mensagem que o nosso inconsciente quer nos passar. Tanto que, quando você faz uma terapia psicanalítica, seu psicanalista vai trabalhar com você para você anotar seus sonhos, para você procurar compreendê-los. O que isso quer dizer? Nessa linha de raciocínio, o sonho é um conteúdo do inconsciente, é uma informação, é um material que o inconsciente elabora dos nossos conflitos, do nosso dia a dia, para nos entregar para que a mente racional possa tentar decifrar de alguma maneira. Então, sob esse aspecto, o sonho, quem tem essa visão estritamente nessa linha, seria apenas uma questão do inconsciente. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que, quando a gente dorme, nosso corpo se desloca fisicamente do nosso corpo, a gente vai para a erraticidade, que é o nome que se dá, esse mundo espiritual, e a gente se encontra com pessoas que já desencarnaram, a gente vê pessoas que estão do nosso lado, pessoas assim, espíritos. A gente conversa com amigos espirituais e, muitas vezes, também vemos perseguidores espirituais, vemos uma realidade que aqui, quando a gente está acordado, fisicamente falando, em estado de vigília, a gente não vê. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente volta para o corpo, nosso corpo guarda uma memória muito pálida do que aconteceu, porque o corpo físico é como um filtro, sabe o filtro de café que filtra ali a borra do café? É a mesma coisa, então, o corpo físico filtra essas lembranças e a gente praticamente não se recorda com clareza do que viveu enquanto o espírito estava no mundo espiritual, enquanto a gente dormia. Resumo da história. Muitos sonhos são, sim, lembranças de momentos que a gente viveu no mundo espiritual, só que muitos sonhos não são e são, sim, conteúdos do nosso inconsciente sendo elaborados. Saber o que é o quê não tem nenhuma fórmula mágica, minha querida. É um processo de autoconhecimento profundo que demanda tempo, atenção, estudo, estudo de si mesmo, estudo do conhecimento da mente humana e mesmo das questões espirituais. Mas eu acho que o mais importante aqui na resposta para vocês é que vale a pena estudar mais sobre os sonhos. Vão lá em O Livro dos Espíritos, vocês vão achar o capítulo referente ao sono, aos sonhos, ao anjo da guarda. E eu tenho certeza que vocês vão amar tudo o que vocês vão aprender, assim como eu amei aos 11 anos, me trazendo até aqui. Está bem? Vamos lá! A segunda pergunta hoje diz respeito às questões afetivas, sempre, né, gente? São, talvez, o grupo de perguntas que mais chegam aqui para nós nas pílulas do Evangelho noturnas. Problemas afetivos, traições, desilusões amorosas, decepções, pessoas que prometem fundos e não entregam. Olha, especificamente hoje eu queria falar dos casos extraconjugais em que, normalmente, alguém, via de regra a mulher, entra em uma relação e ouve muito do homem, no caso ela é amante, de que ele vai abandonar a família, de que ele vai ficar com ela. E aí vão se passando os dias, os meses, os anos, isso não acontece. A pessoa praticamente perde a sua vida, fica com a sua autoestima lá no chão, não se sente feliz, mas também não consegue se libertar, né, do namorado, enfim, que tem lá o casamento. E hoje, né, na linguagem moderna, a gente, claro, vê isso também entre casais homossexuais que vivem o mesmo tipo de desafio. Vamos lá, gente! Resumo da história. Casos extraconjugais são sempre uma casca de banana para qualquer um de nós. Lembrem-se disso. Não existe nada fácil em termos de relacionamento afetivo. Quando você fala de relacionamento extraconjugal, você aumenta muito o nível de problemática que você vai enfrentar. Não é verdade? Nós estamos falando de outros sentimentos, estamos falando de outras pessoas, estamos falando de crenças das outras pessoas. Então, tomem muito cuidado, porque, via de regra, o que a gente vê por aí são pessoas que, principalmente, quem está dentro do relacionamento com a família, que dá um pulo, né, o famoso pular a cerca faz isso como se fosse uma válvula de escape. Então, pode ser prazeroso fisicamente, a pessoa ter uma relação sexual diferente da que ela tem dentro de casa. Só que, para você que entra no meio desse jogo, você pode se sentir, ah, eu estava sozinha, melhor ter alguém do que não ter ninguém. Ah, eu estava sozinho, melhor estar em um lugar do que não está. Pois é, mas isso tem um preço, isso pode vincular a sua alma e você também pode ter momentos de prazer curtos e pode ter um preço emocional longo e duradouro para pagar. E olha que eu não estou nem falando aqui, gente, das possíveis implicações espirituais que podem haver no meio desse jogo de sentimentos, não é que só Deus pode definir o que aconteceria caso a caso. Uma coisa é certa, nosso conselho nunca vai ser diferente desse, né, definitivamente casos extraconjugais podem parecer prazerosos e excitantes para crianças emocionais ou para pessoas que não estão conseguindo resolver problemas nos seus relacionamentos e estão buscando válvulas de escape. Mas sempre vão ser sim, meus amigos, problemas e desafios a serem superados. A minha sugestão é sempre a mesma, porque é o que eu aprendi e é o que eu acredito. Não é a sugestão que eu sei que a maioria de vocês quer ouvir, eu não tenho dúvida, mas é preferível você fechar um ciclo para poder abrir outro ou outros, enfim, do que você ter vários ciclos em aberto. Lembre-se, existem sentimentos e todos os sentimentos merecem respeito. Por mais que você não esteja feliz, você entrar numa relação a dois ou a três prejudicando, né, uma outra relação, é muito complicado, né, e vai voltar pra você. Por isso que eu vejo tantas mensagens aqui dizendo de pessoas tristes e chateadas com isso. E se você é a parte da família que está pulando a cerca, cuidado, porque você ainda é mais responsável, né, você tem uma família aí. Então, definitivamente, zero julgamento aqui na minha fala, né, não estou julgando ninguém, nenhum de nós tem o direito de julgar a quem quer que seja, e nenhum de nós tem o direito de dizer que nunca, né, vai cometer um erro ou não, né, como dizia Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, está todo mundo no mesmo barco, todos nós, se hoje não estamos caindo em determinados deslizes, já deslizamos alguma vez ou vamos deslizar no futuro. Então, aqui não se trata de julgamento, é apenas um comentário carinhoso de alguém que se importa e acredite, mesmo sem te conhecer, eu me importo muito. Porque eu vejo como, gente, esses deslizes, essas conjugais, trazem dores profundas. Depois que passa o prazer, a parte sexual, vem o preço que a vida envia para aqueles que não sabem lidar com seus sentimentos. Então, sugestão, siga o seu caminho, conecte-se com seu eu sagrado e vá procurar alguém que esteja livre, desimpedido, tanta gente solteira no mundo, é ou não é, para você construir algo que realmente tenha futuro e que não vá destruir o lar de ninguém. Se, eventualmente, outra pessoa fechar o ciclo dela, porque é uma questão do livre-arbítrio dela, não vou entrar no mérito, e aí sim, você pode pensar em começar algo novo, mas até lá, não seja pivô da separação de ninguém, não é? Não seja pivô do desequilíbrio de ninguém, definitivamente, isso não faz sentido, tá ok? Que Jesus abençoe a todos vocês, luz e paz, vocês já sabem, né? Qualquer coisa, entra aqui no nosso site institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui pra gente. Fiquem com Deus e até breve, até muito, gente, muito breve! Fiquem com Deus e até breve!